Autoriza o árbitro, começa Grêmio e Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. Marquinhos faz o levantamento no segundo pau, a sobra no meio do caminho, salva Wilson! André Lima teve a chance, Wilson que havia se passado no primeiro momento acabou se recuperando e salvando o Figueirense. Chega também o Hockenbach, passou bem o Wellington Ney, o toque para o Aloysio, fez o drible, vai sair na cara do Vitor, pegou mal na bola, houve o desvio. O Wellington Ney fez grande jogada para o Aloysio. Na hora da conclusão, a presença do jogador do Grêmio que atrapalhou a conclusão, veja só, o Ed Carlos. Escudeira para o Marquinhos, André Lima, Marquinhos, enquadrou, bateu, Wilson! André Lima fez a escora, deixou a bola para o Marquinhos, ele conseguiu se equilibrar, enquadrou o corpo, bateu da entrada da área, Wilson fez grande defesa. Lançamento por dentro agora para o Wellington Ney, ele desvia na frente do Ed Carlos, quase se atrapalha com o Vitor. Escapa o Grêmio numa boa chance do Figueirense, Brasileirão 2011, torça aqui! Veja o cruzamento, o Pablo para o Wellington Ney, ele contra o Ed Carlos, a sobra! Gol do Figueirense, Aluísio! O Wellington Ney disputou com o Ed Carlos, a sobra veio, Aluísio chutou forte, sem defesa para o Vitor. Aberto o placar no Estádio Olímpico, é festa da torcida catarinense! Aluísio, Figueirense 1, Grêmio 0. Vantagem do Figueirense, Batista! Pois é, uma jogada para dentro da área, um cruzamento que parecia controlável, mas o jogador do Figueirense, quando dominou, a bola passou por baixo das pernas do Ed Carlos, que ele não esperava. Juninho fez a abertura, tem condições o Elias dentro da área, tentou o chute no canto, falhou, Vitor! Gol do Figueirense! Elias, número 11! Contra-ataque rápido! O Grêmio deu espaço, Elias recebeu em condição legal dentro da área, chutou, sem muita força, Vitor falhou! E a bola foi para o fundo da rede do Grêmio! Amplia o Figueirense no Olímpico, 2 a 0! Por elevação para o Wellington Nem, nas costas do Ed Carlos, está pintando o terceiro por cobertura! Pela linha de fundo! Para desespero e vai a geral da torcida, o Wellington Nem quase marcou o terceiro do Figueirense! Nas costas do Ed Carlos! É totalmente desarrumada, parece descontrolado o time do Grêmio, porque ninguém está prestando atenção mais nos jogadores, surgiu sozinho! Nessa jogada lá na frente, o Grêmio está um pouco desestruturado depois desse segundo gol! Marquinhos de frente para o gol, bateu na trave! Vai autorizar o árbitro, Marquinhos para a cobrança, levantamento alto, Wilson toca pela linha de fundo, é outro escanteio para o time do Grêmio! Vai fazendo grandes defesas o goleiro do Figueirense! Esta mais uma, quase que foi encoberto, voltou no tempo certo ali à frente do André Lima! Douglas, bola fechada, na trave, Ed Carlos para fora pela linha de fundo! Duas chances em sequência, primeiro escanteio direto, olha só, na trave! Ed Carlos pegou a sobra e pegou muito mal! Douglas, abertura na esquerda para o Júlio César, dominou o Júlio César, tentou o cruzamento para o Mirales, dentro da área, recuou para o Douglas, pegou de pé na direita! Wilson faz a defesa! Mirales consegue o recuou, Fábio Hockenbach abre, boa bola para o Douglas, chega bem pela direita, conseguiu o cruzamento na área, Ed Carlos de cabeça! Gol! Do Grêmio, Ed Carlos! A pressão do Grêmio aumentou, na insistência da bola levantada para a área, Ed Carlos apareceu livre por trás da defesa do Figueirense, dessa vez Wilson nada pode fazer! Diminuiu o Grêmio no Olímpico, Ed Carlos, Figueirense 2, Grêmio 1! E agora o lançamento para o Wellington Ney, tem condições segundo bandeira! Gilberto Silva no mano a mano, ele e o Wellington Ney, passou bem, veio o Vitor, passou pelo Vitor, tocou para o gol, é gol! 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 Do Figueirense, o Wellington Ney, foi passando por todo mundo, em condição legal, deixou Gilberto Silva para trás, veio também o Vitor, ele conseguiu passar pelo Vitor, e o Figueirense está fazendo seu terceiro gol no Estádio Olímpico em Porto Alegre, Wellington Ney! Grêmio 1, Figueirense 3, um banho de água fria no torcedor gremista que ainda acreditava na busca do empate, vem o Figueirense de novo, Wellington Ney, no bom passe, na cara do Vitor, está pintando mais um do Figueira, o recuo para o Reiner, ainda ele outra vez para o Wellington Ney, para o Reiner, pode sair o gol, bateu para fora! O Figueirense desperdiça cara a cara, a chance do quarto gol, pode fazer realmente o Jorginho e a loucura, esse lance perdido pelo Figueirense, olha o lance aí de novo, brincou o Figueirense, Reiner, Wellington Ney, Reiner, Wellington Ney e a conclusão para fora, Batista. O Wellington Ney, cara a cara com o Vitor, que salva por baixo, outro gol perdido, ainda tocou por último no jogador do Figueirense, eu realmente fiquei na dúvida, mas a arbitragem acabou marcando apenas, bateu sim, bateu no Wellington Ney, apenas o tiro de meta, escapa outra vez o Grêmio. Douglas na bola também, Fábio Hockenbach, foi o Douglas para a cobrança, a bola briscou o travessão e foi pela linha de fundo, Brasileirão 2011, torça aqui! O Wellington Ney de novo contra o Vitor, para fora! O Wellington Ney fez um golaço, mas o que ele já perdeu ali cara a cara com o goleiro do Grêmio foi uma grandeza no jogo. É, o Jorginho deve estar dando graças a Deus, está chegando o final do jogo, porque esses gols depois, tem muito tempo de jogo, fazem falta, né, porque é muito desperdício. Contra o Roger Carvalho, passou bem o Diego, invadiu a área, bateu para o gol, pela linha de fundo. Diego Clementino tentando a jogada, tentando o gol, pegou mal, jogou para fora, tiro de meta para o goleiro Wilson. E a vitória realmente merecida, Batista! Está merecida, sem dúvida, foi eficiente o time do Figueirense, né? Ergue o braço, Rodrigo Bragueto, fim de jogo no Olímpico! Então você acha que com essa vitória fora de casa, agora tem o América, que é o Lanterna, em Florianópolis. O Figueirense pode pensar em sonhar com uma Libertadores, uma vaga, uma disputa, entrar na briga? Não, mas primeiramente a gente está pensando em fazer os 45 pontos logo para a gente fugir da zona de rebaixamento, mas o América não está na zona de rebaixamento, mas é um grande time. E a gente vai para Santa Catarina para tentar ganhar do América para fazer os 45 pontos. O jogador experiente, foi substituído. Túlio, você que conhece bem aqui o Olímpico, você esperava surpreender dessa maneira o time do Grêmio? Não é um jogo fácil, a gente sabia que não era, mas o time já fez grandes jogos fora de casa. Por incrível que pareça, está tendo até mais facilidade de jogar fora de casa do que dentro da nossa casa, porque vai afunilando o campeonato, vai ficando difícil de jogar dentro de casa e o Grêmio sofreu com isso hoje. Bom, Túlio, parabéns para você. Não tem mais chance de brigar por uma vaga na Libertadores, joga a toalha, vai para esse compromisso difícil contra o Santos, ficou ruim agora? É lógico que com a derrota fica mais complicado, mas temos que continuar trabalhando, pensar jogo a jogo. E agora é preparar, porque no final de semana tem outro jogo difícil. Deixaram ali no mano a mano com o Elton, já era o desespero do time que desorganizou mais ainda, Gilberto? Acho até o fato de a gente ter conseguido fazer o primeiro gol, deu um gás a mais para a equipe, e aí a gente se solta, é normal, mas são coisas que a gente precisa de repente corrigir para não acontecer mais. Gilberto Silva, que deve ser mantido talvez como zagueiro aí, já que o Rafael Marques foi substituído, e o Ed Carlos levou o terceiro cartão. Jorginho, você ontem no treino aqui em Porto Alegre disse que o Figueirense tinha cumprido já a sua missão no campeonato com a Sul-Americana, mas a partir dessa vitória com autoridade, podia ter sido mais de 3x1, dá para pensar numa Libertadores? Bem, um abraço Lucas e Vanessa Reis também, eu acho que a gente ainda não alcançou não, a gente está se mantendo na zona da Sul-Americana, e só chegamos uma vez na zona de Libertadores na quarta rodada. Eu acho que a gente conseguir manter essa média, é possível a gente pensar em outras coisas, mas primeiro, ainda o nosso primeiro objetivo, que é permanecer na primeira divisão, e aí a gente vai pensando passo a passo. Deve ter o mesmo cuidado que deveria ter o Grêmio que jogou em casa, vocês que jogam agora, você que enfrenta o América, o Lanterna, em Santa Catarina. Grande, eu acho que é muito boa a observação, já falei para eles aqui, vai ser pedreiro, o América tem jogado muito bem em casa, fora de casa, uma equipe que vai se defender muito bem, e se a gente se expor com facilidade, automaticamente a gente vai dar o espaço que eles precisam. Então aproveitando também a oportunidade, um beijo para todas as crianças, meus filhos amados aí. A oportunidade do jogador do Figueirense em cima do Gilberto Silva, poderia ter sido em cima do Rafael, poderia ter sido em cima do Ed Carlos, do jeito que nós saímos para tentar alguma coisa em termos de resultado, não foi a única, eles tiveram mais duas ou três chances de trocar bolas dentro da nossa grande área. Então não é o Gilberto Silva, não é o Rafael, não é o Ed Carlos, não é o Fernando, que também estava na jogada, é que são jogadores rápidos também, tanto quanto os demais, que resolve a situação. É o momento, é como nós estávamos e a situação do Figueirense, que veio aqui e foi feliz. Por que o trio de meias hoje não funcionou tão bem, Celso, tanto que dois foram sacados por ti durante o jogo? Não, os dois é o seguinte, o Marquinhos normalmente, pela situação do Marcos e pelo trabalho que o Marcos faz, eu tenho tirado o Marcos, o Marcos vem com uma sequência, no último jogo jogou numa posição diferente, o Marcos vai até os 30, 25, 30 e a gente tira, né? Hoje, pelas circunstâncias, ele saiu. Nós precisávamos de um jogador de ataque, colocamos o Diego pelo lado do campo, teve alguns resultados, mas não o suficiente. E o escudeiro, no primeiro tempo, tecnicamente, não estava rendendo aquilo que a gente estava esperando e que está acostumado a ver, e por isso nós fizemos a opção do Miralhes. Celso, o Miralhes ainda é um jogador que você, né, disse que ainda espera ver mais futebol dele, para que tenha condição de ser titular. Mas e o André Lima, está demonstrando condição para ser titular do Grêmio? Bom, o André Lima hoje, depois dessa contusão do joelho, e é evidente que não só ele, mas o time todo foi mal, com essa conclusão também não foi bem. É um jogador que tem mais qualidade do que isso, pode ter a vitória pessoal, hoje não teve. Mas também pela situação que ele teve, inesperada antes do jogo, agora não lembro contra quem, contra o Cruzeiro, com dor no joelho, tendo que ter todo um cuidado, tratamento. Eu acho que a função, o respeito ali, de ter segurado os dois zagueiros, né, mas isso não é suficiente, acho que pode melhorar, sim. Celso, numa autocrítica, você... Falando sobre a derrota do Grêmio, o Grêmio caiu para a 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com essa derrota para o FIEREN.